O deputado Sebastião Costa, eu quero apenas justificar esse requerimento. Em primeiro lugar, o requerimento retirado foi de autoria do deputado Pompili Canavês, que autorizou a retirada em nome deste acordo de fazer uma visita ao jornalista Marco Aurélio Caroni, do site Novo Jornal, que se encontra preso na penitenciária Zé Maria Uquimim. A justificativa do requerimento já aprovado, eu não poderia deixar de fazer, de público, é no sentido que esse jornalista se encontra em uma situação de saúde muito delicada. Ele esteve preso e foi levado para o Seresto da Gameleira, deputado Rodrigues, e lá ele passou mal. Foi levado a UPA mais perto do Seresto da Gameleira, e de lá, como ele tem plano da Unimed, foi levado a um outro hospital, onde foi feito exame. O hospital liberou, ele retornou ao Seresto da Gameleira, novamente passou mal, foi levado à UPA, e lá na UPA ele teve um infarto. Ele já estava tendo, no interior do Seresto, e teve um infarto confirmado pelo médico. O médico do Seresto fez um boletim dizendo que ele corre risco de vida e que não poderia voltar àquele presídio de forma alguma. O estado de saúde era muito debilitado, isso antes do infarto. Posteriormente ele teve um infarto e foi levado, passou toda a madrugada, e foi levado ao Biocor. Nós entramos em contato, inclusive, com o próprio secretário de Defesa Social, o doutor Romo Ferraz, que prontamente atendeu no sentido de buscar algum atendimento a ele que evitasse a morte do jornalista. Ele esteve à beira disso, conforme atestam os próprios médicos que o socorreram. Com isso ele foi levado ao Biocor, ficou na CTI dois dias, e na CTI, posteriormente, ele saiu e ia para o quarto, pediu que a Comissão de Direitos Humanos fosse lá. Eu estive, então, com o deputado Durval Ângelo, não com requerimento aprovado, por isso eu solicitei agora a aprovação do requerimento, mas enquanto deputados, presidente da Comissão de Direitos Humanos e eu, membro da Comissão de Direitos Humanos, fomos escutar o jornalista Marco Aurélio Caroni. O estado de saúde dele é realmente muito frágil, além da questão cardíaca, do infarto que teve, angina e etc., como atestado pelo médico, ele tem diabetes, não consegue se locomover sozinho, nem sequer para fazer as necessidades pessoais. E foi solicitado ao juiz que ele pudesse, através de seus advogados, ter pelo menos, se não revogada a prisão preventiva, pelo menos que pudesse ele estar em prisão domiciliar, prisão preventiva domiciliar. Até hoje isso não foi julgado. Os boletins médicos atestam que a situação é muito grave e ele está hoje na enfermaria do Hospital Zé Maria Oquimente. Então, ele está lá na enfermaria, com prisão preventiva. O que alega, e o promotor está com o pedido, pediu vista no processo, e está até hoje com o promotor que não devolve ao juiz, para sequer dar domiciliar, com todo o boletim médico, dizendo que ele não tem condições de estar no presídio. Então, ele está um preso na enfermaria, com prisão preventiva. Qual o crime que é imputado a ele? O crime de que ele, segundo a juíza, vocês podem ler lá no processo, o crime é que ele poderá, utilizando o site do novo jornal, ele poderá ameaçar testemunhas da qual ele é réu em um determinado processo, através do seu site, publicando em verdades. Então, uma censura prévia e explícita. Se ele publicar em verdades, isso poderá fazer mal aos testemunhas. Então, ele tem que ser preso. Posteriormente a isso, o juiz não concedeu o domiciliar e ainda atendeu a um pedido desse promotor. Faço um parênteses para dizer que esse promotor é inimigo dele, porque ele publicou contra o promotor uma matéria de uma briga entre o promotor e o irmão, que veio ser caso, inclusive aqui na Assembleia Relativa, onde o irmão desse promotor fez denúncia de que o promotor batia na mulher, sei lá, uma série de coisas, o deputado Duval Anjos sabe melhor desse processo. E ele publicou isso no site do novo jornal, algo que é público. O irmão fez contra ele uma denúncia e isso é caso na justiça. Ele publicou isso, o promotor é, portanto, adversário inimigo dele, pessoal. O promotor, com esse procedimento, ele se cercou, pediu o vice e não devolve o procedimento ao juiz. Então, o juiz não concedeu a eliminar, mas concedeu ao promotor uma busca e apreensão no novo jornal. Então, levaram de lá quase tudo no novo jornal, na residência do jornalista Marco Aurélio Caroni, também fizeram, e de um outro jornalista que vocês conhecem, que é o Geraldo Elísio, que é conhecido como Pica-Pau, está sempre aqui na Sembela Relativa, um senhor já de uns 72 anos de idade, que teve também sua casa revirada por busca e apreensão, por ter trabalhado voluntariamente no novo jornal há sete meses atrás. Também teve toda a sua casa vasculhada numa censura e na busca de algo, que eu não vou dizer aqui o que é, portanto, a não ser... ...compreendendo a importância das palavras de a frase que a gente corria, mas tem que alertá-lo que o prazo de declaração de voto já está se expirando. Tá, eu estou terminando, presidente. É... o... eu até perdi o... o fio da meada... Você estava falando sobre o segundo jornalista. Ah, o jornalista Geraldo Elísio, Pica-Pau, ele teve também sua casa vasculhada a pedido desse promotor com autorização judicial numa busca e apreensão. Eu não vou dizer aqui o que eles estão buscando, ou pelo menos o que o Marco Aurélio Caroni nos diz que eles estão buscando, porque isso aí é tão grave como não tem comprovação, eu não vou ser responsável também de ficar repercutindo coisas que eu não tenho certeza aqui, etc. Mas estariam atrás de um documento de uma matéria que ele estaria fazendo. E, portanto, era preciso censurar essa matéria, segundo o relato dele. Então, há um componente político nessa questão, e posteriormente, escutando o jornalista, ele fez uma denúncia muito grave, de que o promotor queria forçá-lo a fazer uma delação premiada. E nessa delação premiada, eu peço ao presidente, nesse sentido, um pouco de paciência, mais um minuto e eu possa concluir. Nessa delação premiada, o promotor queria que ele envolvesse outros personagens, nisso que o promotor chama de uma quadrilha que existe, e a quadrilha tem como relações públicas o site Novo Jornal. Seria o motivo da prisão dele, ele seria em relações públicas de uma quadrilha. Porque ele reproduz no site Novo Jornal, denúncias e etc. E que, portanto, ele seria em relações públicas de uma quadrilha. Essa é a tese do promotor. A tese da censura, no meu entender, do promotor. Agora, o promotor esteve, deputado Rodrigo, sozinho com ele, pediu que o delegado se retirasse da sala no dia da prisão, não permitiu a entrada do advogado, a filha dele chegou posteriormente, e eu tenho testemunho de que o promotor ficou sozinho com ele, dentro da delegacia, e lá, segundo Marco Aurélio Caroni, foi feita para ele uma proposta já escrita de delação premiada, onde ele inclui o promotor como também parte desta fantasia que ele cria, que eu, o advogado William Santos, da UAB, o irmão do deputado Sábio Sousa Cruz, o deputado Duval Ângelo, o ministro Fernando Pimentel, fazemos toda parte de uma conspiração contra membros do Judiciário, do Legislativo e do governo do Estado, em especial do senador Edson Néus, e que era para que ele assinasse isso. Outro dia eu coloco os detalhes. Ah, ainda tem também o presidente dessa casa, seria colaborador também no novo jornal, com dinheiro da Assembleia Lativa. E que isso, então, ele teria que assinar para ter a sua liberdade. E coisas do arco da velha. Eu tenho isso aí na fita gravada. E que o promotor, então, queria que ele fizesse essa delação premiada, e só com base nisso ele seria sozinho. Se isso tudo é verdade ou não, nós vamos ter que constatar. Agora, que ele ficou sozinho com esse promotor, e que o promotor xingou o Marco Aurélio Caron de tudo quanto é nome, e isso a filha testemunhou, o gênero testemunhou, o advogado testemunhou. Nomes que não podem ser ditos aqui, que foram proferidos. E a filha dele o coloca. Então, nós estamos diante de um promotor, que é inimigo do jornalista Marco Aurélio Caron, inimigo pessoal, que está no processo, e ele, no processo, faz de tudo contra o Marco Aurélio Caron nesse sentido. Se quer uma prisão domiciliar com uma pessoa que está infartada e na prisão, e cuja prisão preventiva, porque nada disso da tal quadrilha ainda foi julgado, é uma prisão preventiva para que ele não publique no novo jornal coisas que o promotor julga serem verídicas. Essa é a fantasia que esse promotor está arrumando. Então, o Marco Aurélio Caron virou hoje um preso político. Ele é um preso político deste promotor, e infelizmente é o que está acontecendo. Eu acho que uma visita nossa ao Marco Aurélio Caron não se faz necessária até para ver as condições de saúde. Ele corre isso de vida. Isso já foi dito no judiciário. Se o juiz e o promotor têm em mãos todo o boletim médico, colocam a situação muito precária dele, se ele vier a falecer, a responsabilidade está na mão deste promotor e deste juiz. Isso eu faço questão de deixar aqui claro, porque todo o boletim médico já se encontra na mão dele, e mesmo assim a irresponsabilidade se mantém de uma prisão preventiva, que no mínimo tem que ser questionada na sua dimensão política que o promotor quer dar a isso. É essa a justificativa do governo. Obrigado. Vamos, eu quero captar na faixa aqui.